O INSS começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela da antecipação do 13º salário aos segurados que recebem acima do piso salarial, R$ 1.320,00, até 7 de julho. Mais de 30 milhões de segurados serão beneficiados, entre aposentados e pensionistas. Os valores da segunda etapa do abono anual começam a ser pagos no dia 26 de junho àqueles que recebem o salário mínimo. Agora é a vez dos que recebem valores acima do mínimo. Para estes, os créditos serão feitos de 3 a 7 de julho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. Essa segunda parte do pagamento do abono vem com descontos, como o do imposto de renda, por exemplo, proporcional para segurados de até 64 anos que têm renda mensal acima de R$ 2.640,00.